É! Vai, vai! Cadê as manobras? Filmando! É! É! Caralho, tá frio! Porra! Não, é a máquina que tá gelada! Pô, faz um! Yeah! Pô, só no chão, velho! Que isso! Olha o tombo agora! Yeah! Vai ficar filmando! Manja pouco! É o último, mano! Calma que eu tô caindo aqui! É nóis! Aqui, 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 deixa eu ver cair daqui. Pode recalhar o bichinho. Não, não quero a roupa. Fulho pra pouco de agora, hein? Ué? Brecha, caiu! Cara bravo. Não pode ser assim. É nóis. É nóis deu câmera, velho. Nossa, mano. Eu caí assim e não aguentava mais levantar, velho. É o bicho aqui, ó. Você vai filmando agora? A gente vai de boa agora. Não vou nada. Tô caindo muito ainda. Vai filmando, Ced. Vê? Vai filmando, hein. Foda-se eu ver cair. Ó, menino, tá frio mesmo, hein? Caraca. Calma aí, segurando caraca em rua, velho. Não, mas... Tá frio mesmo. Deixa o paraíso vai dar, velho. Não? Quer dizer que isso vai pra YouTube. Já era! Aqui, vai! Opa! Yeah! Um joinha, Ced. Yeah! É nóis! É nóis! Tchau! A gente tá aqui em cima ainda. A gente vai descer agora. Bora! Quanto tempo? Um minuto? Tá? Tá eu, Taqueiro e Henrique. Yeah! Vamo, bora!